O músico Magno Martins fez parte ativamente da história do teatro Castro Alves na década de 70, também na de 80. E a gente conversa agora um pouquinho sobre essa vida cultural da cidade de Arassatuba naquele tempo. Olá Magno, prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Pois é, e pra quem não conhece o Magno, tem músicas belíssimas que falam inclusive sobre Arassatuba, sobre espaços da cidade, como o Muro do Iê. É muita inspiração, hein Magno? É porque eu sempre falo, a cidade em que você passa a sua juventude, quando por um acaso da vida você acaba tendo um espaço como o Intec na época, o Brasil tinha um outro tipo de movimento cultural, artístico, a política era outra. E aqui foi praticamente a casa, eu digo que aqui foi uma casa para os artistas de Arassatuba, teatro, artistas plásticas, músicas. A gente praticamente morava aqui na época. E esse espaço também serviu de inspiração para você? Porque você é autor de Luz e de Arassatuba, autor do Velho Muro do Iê, não sei se o título é exatamente esse, e também tem o Coca-Cola Blues, né? É isso mesmo? Sim, sim. É, a gente, aqui era tipo assim, era uma sala para ensaio e ao mesmo tempo a gente ficava tanto escrevendo peças de teatro, como um estava modelando alguma coisa, o outro fazendo escultura, o outro estava numa sala ensinando violão, outra sala para balé, era uma, era uma, eu sempre falo isso, naquela época era possível fazer isso, né? Era um outro contexto cultural, enfim, mas as inspirações dessas músicas eram por causa disso, a gente estava no auge da, é diferente quando você tem um contexto daquela época, para a criação era muito interessante, tanto que a criação dos artistas que sobreviveram a tudo isso, hoje ela tem um rumo um pouco diferente, porque o contexto é muito diferente, né? Então, as grandes criações, as grandes inspirações daquela época, isso aqui fervia, isso aqui foi realmente o polo de tudo que acontecia na cidade era aqui. E como é que você conviveu naquela época com os artistas, também com aquele regime ditatorial que nós vivemos nas décadas de 60, 70, 80, como é que foi para vocês artistas conviverem nesse período? Olha, sempre não tinha um ensaio dos festivais de teatro, nos de teatro sempre tinha alguém da censura aqui, então eles, você ensaiava a censura, ou mulher ou um homem que vinha lá da Polícia Federal ficava com o texto e eles escavam que você não poderia falar. Acontece que, aí que está o valor da arte, da contracultura, vamos dizer assim, não da cultura imposta, cultura oficial, da cultura da resistência mesmo. A gente dava ênfase justamente às coisas que eles não queriam que a gente falasse. Um exemplo, tem uma música minha que falava, a ponte aérea caiu sobre o Rio de Janeiro, por causa de uma ponte que caiu lá. Olha, a mulher da censura Chobê falou, você não pode cantar isso que dá a impressão que você fala que a força aérea caiu sobre o Rio de Janeiro. Ora, no dia da peste, o que a gente cantou? A força aérea caiu sobre o Rio de Janeiro. Esse era o trabalho da resistência, de arte, não tinha como fazer outra coisa. Foi o risco, mas era previsível o risco, não tem como, né? Ô Magno, quando foi a primeira vez que você tocou nesse teatro? Que você botou o pé aqui nesse espaço do Intec? Olha, aqui começou a ser uma casa de arte e essas datas pertencem mais ao Barucela e ele começou primeiro com salas e tal. Eu não tenho a precisão. Foi inaugurado em 1968. Eu não tenho a precisão, não, mas eu creio que no começo da década de 70, que a gente ensaiava aqui, daqui ia para os festivais. Por exemplo, Coca-Cola Blue, eu devo ter composto com 18 anos de idade, 20, deve ser em 71, 72. A gente ensaiava e daqui partia para os festivais. Então, aqui ficava todo mundo. E daqui o pessoal ia, não só o pessoal que era música e ia tocar nos festivais, mas quem ia com a gente também, saía daqui do Intec. Que era o pessoal de teatro, o pessoal que fazia poesia, o pessoal que fazia escultura. Era o ponto de partida da nossa ida para os festivais era aqui. E como é que é voltar aqui hoje, Magno, um espaço que ficou fechado por mais de 20 anos, né? Um espaço que respirava cultura, que disseminava cultura por Aracatuba, pela região, que formou muita gente boa, muitos intelectuais, jornalistas, artistas conviveram aqui neste espaço. Como é que é para você voltar aqui hoje, você que vai se apresentar logo mais à noite. Como é que é voltar? Olha, eu digo assim, esse show, a parte principal desse show, tirando a parte de arte, de tudo, eu acho que vai ser a parte emocional, né? Porque quem viveu aqui, como todo mundo que vai participar deste show, de uma forma ou de outra, passou pelo Intec. Ou seja, num show só, ou seja, fazendo isso, não importa. É o pessoal que tem tudo a ver com o espaço. E se imaginar que na época veio aqui peças de teatro, que hoje seriam para 5 mil espectadores, show para 10 mil, 15 mil pessoas, Elis Regina, Luiz Vieira, peças de teatro com a família Goulart. Simplesmente lotava isso aqui, porque o tamanho para a época era isso aqui. Porque o pessoal que vinha assistir também tinha medo de se expor. Pô, vou ver uma coisa que está falando mal disso, falando mal daquilo, a censura está em cima e tal. A gente tinha um público que preenchia isso aqui. É inimaginável hoje, não tem como, imagino alguém, qualquer pessoa hoje que tem uma visibilidade na mídia, vem fazer um show, é um espaço que, eu acho que ficou um espaço para o pessoal de Arasatuba começar de novo um movimento artístico, saindo um pouco de internet, ah, eu tive tantos mil acessos, saiu um pouco dessa coisa e vim simplesmente, você faz arte, você faz música, vem no Intec, faz isso para 200 pessoas, mas sente, sente a diferença de estar tendo uma visibilidade lá e tendo uma visibilidade aqui, a realidade do público vendo a tua arte. Eu acho que é isso que está faltando em vários nichos. Uma bela sugestão do Magno Martins, que fez cultura na década de 70 e 80 aqui em Arasatuba para a moçada materializar a sua arte, sair um pouquinho do mundo virtual e vir para o mundo real aqui no Castro Alves, aproveitar o espaço que está sendo aberto hoje, reaberto hoje. Eu diria que é mais que uma sugestão ou uma dica. Olha, gente, foi possível numa época muito mais difícil, com recursos que vocês não têm noção do que era uma aparelagem de som, um microfone, uma câmera diária, que era tudo muito, a tecnologia estava começando a chegar. Foi possível realizar o que para nós era o sonho da época. Se você tem esse sonho de vir para a realidade da arte, eu acho que pelo menos esse espaço aqui pode ser o seu começo, o começo de muita gente. E difícil na época, não só pela parca tecnologia que existia na época, mas também pelo momento político que se vivia. Acho que eu disse, se tinha toda essa dificuldade, foi possível? O que dirá hoje com toda essa facilidade? Bem, agora já estou sentadinha aqui ao lado do Magno. Depois de um bate-papo, ele vai cantar e tocar um pouquinho para a gente. Vamos lá, Magno, o que você vai tocar para a gente? Vou dar uma palinha só do Luzes e, como a gente está num momento bem araçatuba, eu vou fazer um Luzes e dar uma emendadinha com o Muro do Iê, que era onde também se reúne um pessoalzinho para fazer um som. Quando eu estou chegando em casa, Vindo lá da capital, As luzes de araçatuba Me livram de todo o mal O bairro, a casa, a família Amigos, bares e quintais As luzes de araçatuba São limites dessa paz Velho, 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 muro do Iê Esta canção é pra você Velho, 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 muro do Iê Esta canção é só É só pra vocês Valeu, Araçatuba! Magno, você cantou aqui um trechinho de Luzes de Araçatuba e também do Muro do Iê, né? Conta um pouquinho pra gente na história de onde veio essa inspiração, por que Luzes de Araçatuba? Luzes de Araçatuba é o seguinte, tinha sempre uma plataforma na rodoviária de São Paulo, que é quando a gente viajava muito e sempre voltava, e do ônibus da Reunidas a gente sempre via as luzes de Araçatuba, eu falava, pô, estou chegando em casa, que coisa boa. E aí eu fiz citações, por exemplo, da Tua, que é Transportes Urbanos Araçatuba, e da Reunidas, que são emoções reunidas de um poeta passageiro, que a gente voltava sempre no ônibus da Reunidas. Era um negócio muito tocante, você chegar e falar, putz, as luzes, estamos chegando, que a viagem era muito longa, a Rondon era uma pista que ia, uma que voltava, era um terror. E daí ficou, a inspiração foi essa. E Muro do Iê, porque no Muro do Iê a gente fazia peças de teatro dentro do próprio Iê, e tinha um pessoal que ficava no murinho cantando e tocando, e eu falei, caramba, eu tenho que, de alguma maneira, eu tenho que registrar isso. Foi uma passagem muito boa da minha vida. Estudava, e a gente montava Morte e Vida Severina, e cantava Beatles no murinho, juntava, sabe, aqueles alunos daquela... Nossa, era uma festa. E daí veio o Muro do Iê também, eu falei, vou ter que registrar isso para ficar, pelo menos, tentar dar uma registrada legal para o pessoal lembrar sempre, escutar, falar, caramba, teve um muro, teve um lugar que o pessoal se reunia, tocava Beatles, fazia teatro. E é isso aí. O Magno, onde é que as pessoas podem conferir a sua música? Olha, a gente registrou isso naquele um pouco dela, no CD dos 100 anos. Tem o CD Muito Blue, que tem algumas músicas. E aí, eu acredito que brevemente, agora, com a facilidade que está hoje, a gente está partindo para fazer um registro de todo o trabalho mais autoral, inclusive com as músicas da época, com as músicas que eu falo da cidade. E eu acredito que, talvez no prazo de um ano, esse trabalho mais completo já esteja registrado, gravado e tal. E aí, a gente vem fazer, tipo, um lançamento aqui. Vem um novo CD por aí. Com certeza.